E tem um monte de cachorro que anda aqui também. É assim, né, gente? Fazer o quê? Filho? Não tem que cuidar. Ai, meu Deus do céu. Continuando aqui. Não, eu tô aqui falando já com o pessoal. Gente, olha, continuando aqui o nosso vídeo, vocês viram que a gente tava tomando sol. Daí agora, o dia já passou. Olha só, assim. Ó, lanchinho. A gente vai comer alguma coisinha, né, meu amor? Ó, é só comer, né, gente? Não, porque olha a hora. Cinco horas da tarde, é a hora do cafezinho. E aí, olha só que meu amor, comprou pros nossos filhos. Olha só, deixa eu mostrar aqui antes da gente colocar lá neles. Ó, lembra que eu falei no outro vídeo lá, pra gente comprar? Não tinha falado pra My Love, hein? Ele realmente sentiu o que eu senti, que o Rex tava precisando de uma... Um patinho maior. E esse é grande, hein? Então, do Rex. Olha a roupinha. Nossa, veio até com cabide, meu anjo. Olha aqui, gente, que fofinho. A roupinha lá do Zinc. É tipo um soft, né, meu anjo? É soft. Soft, né? De pinguinzinho. Fala sério. Vou colar mais, Patinho. É. Aí nós vamos colocar, vou mostrar pra vocês, tá? Ai, pra ficar quentinho, né, gente? E aí, não contente, ele comprou dois brinquedinhos. Igualzinho, só muda a cor. Olha lá. Esse daqui foi barulhinho. Eu vou levar. Tem que tirar esse trenzinho aqui pra dar pra eles. Aqui, peraí. Oi? Então, vamos lá, gente. Peraí. Bora lá. Ô, Zinc, olha a sua roupa. Tô trocando o prato do Rex. Olha a diferença, gente. Esse é quando ele era um pouquinho menor. Agora ele cresceu um pouco. Tá comendo mais. Aí, ó. Do tamanho do outro, né, meu amor? Mostra aí. Aí, ó. Mesma coisa. E aí depois vamos ter que arrumar alguma coisinha também pro Rex. Pra ficar altinho pra ele, né, Rex? Ó, Zinc. Sua roupa, meu filho. Sua roupa. Eu? Ô, Pinho, você? Ó, Rex. É seu. Ó, gente. Tá? É seu. Ai, meu Deus. Agora, olha só isso aqui, criançada. Presta atenção. Olha aqui, ó. Olha, tem brinquedo pra vocês. Ó, Rex. É. Nem olhando pra mim. Ó, Rex. Requinho. Presta atenção. O que que é isso aqui? Ó, meu amor. Você tira aí? Olha lá, gente. Eu vou filmar aqui. Tá, Rex. Tem que tirar. Tem tesourinha ali, né? Ih, Zinc. Ai, vou espirrar, meu Deus. Atixa hoje. Olha lá, gente. Ó. Ô. Ô. Gente, eu falo assim com eles. Calma aí. Olha lá. É o momento. Fala lá. O que foi, Rex? Ó, Rex. Aqui, ó. Ó lá, gente. Ele sozinho. Então. Ó lá. Ele fica nervoso com ele mesmo. Ó, filho. Tem que mostrar lá. Ó lá. Ó, o papai trouxe. Pega pra você. Pra você, meu Deus. Vem cá, Rex. O seu. Cadê o do Zinc? Cadê o do Zinc? Brinca, Rex. Brinca aí, ô, negocinho. Cadê o do Zinc? Ó lá, o Zinc olhando. Você tem também, meu amor. Calma aí. Ó, não fica triste. Não fica triste. Ó lá. Ó lá. Não, 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 Rex. Esse é o seu. Ó você. Ó a cara dele. Aqui. É seu, velho. Ó lá, Zinc. Morde. Pode botar, meu amor. Pega pra você. É seu, meu filho. É seu. Pega, meu amor. O quê? Ó. O quê? Pegou. Zinc, zinc, zinc. Que bonitinho. Olha só o Rex, gente. Ai, que gostoso, meu Deus. Dá pra me brincar? Então dá pra brincar? Oh, meu Deus. E aí, Requinho? Já que as cordas já tô tudo aberto. Ganhar. Pico com o Pelota. Olha só que belezinha. É, resolveu, gente. E esse aí, se morder, aí faz barulhinho. Não pode muito nada. Morde. Olha lá, o Zinc tá fazendo, ó. Olha lá. O Rex. Esse cura. É já que as cordas já é. Ô, Requinho. Você gostou? Ele tá tentando puxar a corda. Você tá tentando puxar a cordinha no ovilho? Ih, gente. Daqui a pouco não vai ter corda nenhuma ali mesmo. Tô até vendo. Olha. Olha lá. Tá começando. Já tá arrancando. Tadinho. Mas deixa, né? É brinquedinho deles. Vem, vamos pôr roupinha? Vamos? Olha lá. Olha lá, gente. Ele gostou. Olha só. Vamos pôr a roupa? Vamos pôr roupinha? Vamos? Cadê a roupa? Olha lá, gente. Olha. Ai. O que a gente não faz pelos nossos filhos, né? Meu amor, tem que tirar a etiqueta. E aí, meu amor, quanto que foi? Fala pro povo, Zé. Ah, cinquenta e seis. Cinco. Cinquenta e seis. Que foi? Tá aí bravo? É. Cinquenta e seis? Cinquenta e seis. Número trinta e oito que ele vê. Ai, meu Deus. Se alguém quiser fazer uma doação de presente para Zinke White, venha Zinke White. Será que vai dar certo? Olha isso, gente. Pelo amor de Deus, que a gente faz. Vem brincar. Aqui, Ren. Vai lá. Olha lá, gente. Vai. Vai lá, Fê. Olha isso. Tchau. Curacão. Pega lá, Curacão. Oi. Agora ele veio, quer ver? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Curacão. Ai, meu Deus. E vai pra caminha. Isso que eu não aguento. Olha lá. Olha lá, gente. A roupinha. Que eu já vou no lugar fora e tal. É, verdade. E aí, Zinke? O que você tá sentindo, meu amor? Você gostou da roupinha? Olha, gente. Todo estiloso. O outro não gosta de roupa. O outro não suporta nada no corpo dele, gente. É muito elétrico. Ai, Zinke. Ai, meu amor. Tá abrindo com o seu brinquedinho. Ó, como que ele é, gente. Olha isso. Ai, ai. O que é isso? Tá. Aqui. Pronto. O Zinke já não tem esse pique todo. Né, Zinke? Ô, meu petitinho. Qual é, meu amor? Aqui o seu brinquedinho. Verdade, né, gente? Vocês viram que belezinha? Acho que já secou aqui, meu amor. Deixa eu ver. Já. Deixa eu tirar aqui, gente. Ó, já secou a roupa. Opa, o pite, ó. Né, Zinke? Ai, gostou, amigo? Vamos lá, né? E aí, meu amor, tá de folga. Ele só trabalha agora no domingo. Mas assim, né, gente? Como eu tô gravando desse jeito, às vezes vocês podem ficar confuso, tá? Falar assim, nossa, mas eu não tô conseguindo entender os vídeos, às vezes. Porque assim, ó, deixa eu mais uma vez explicar, tá? gravando do jeito que eu gravando do jeito que eu gravo normalmente, igual antes, às vezes eu não consigo fazer. Entendeu? Pra gravar no dia e postar no mesmo dia. Então eu não consigo fazer, às vezes, isso daí. E tendo alguns vídeos já gravados com antecedência, daí sim eu consigo. Entendeu? Por causa do outro canal que daí ele exige mais de mim. Mas vocês estão conseguindo acompanhar, né, gente? Pelo amor de Deus, qualquer coisa escreve aí, tá? Deixa eu colocar aqui no cesto. Olha, gente, esse cesto aqui é uma mão na roda, viu? Calma, calma. O que ele escorregou? Quem escorregou? O Zinque? E o Zinque escorrega, gente. O Zinque tem que ter carpete pra ele poder andar, porque ele escorrega, ele vive escorregando. Vem por aqui, ó, mais de quatro. Prontinho? Vem, Zinque. Ele escorrega, não tem jeito. Ai, Zinquinho, seu brinquedinho. Olha lá, gente, que fofinho que ele ficou. Mais uma vez esclarecendo. Se a pessoa pegou o vídeo pela metade, gente, o Rex, ele não gosta de nada no corpo dele. Nem que cubra ele. Imagina a roupa. Já o Zinque ama, gente. O Zinque, ele é todo manhãozinho. Já o Rex, nossa. Olha lá, vai pegar o do Zinque. Não, Rex. Vai pegar. Não tem jeito. Pegou. Já era. Depois ele brinca lá. Não tem jeito, não. Fazer um cafezinho gostoso. Agora é tarde pra gente tomar. Ah, meu amor, você esqueceu ontem seu lanchinho. Esqueci. Ah, já. É pãozinho, irmão. É pão, não é pão. É pão. E não sei o que lá, você encontra... Gente, eu fico pensando assim, a gente, nessa época de frio assim, a gente parece não sei o que, né? A gente fica bem mulambento mesmo em casa, né, gente? Ah, serviu? A gente parece um, não sei... Porque assim, pô, pra ficar em casa não adianta. A gente não tem que ficar se fazendo de chique, sendo que não é. Então, o que acontece? É um moletom mesmo, em casa. E eu tô tentando mostrar o máximo, assim... Vem de vários momentos do dia. Não tem um vídeo. Ah, é aquele vídeo programadinho, bonitinho, sabe? Coisa do dia a dia mesmo. Ah, eu não sei se o povo tá ficando, assim, chocados, né? Com... Como que fala? Com a maneira que a gente grava. Porque é isso, gente. Quem não fica assim, tô aqui embaixo. É que eu jogo o pó de café ali no lixo. Isso vem top, né? Aqui na... Então, assim, eu acho que dessa forma, é uma maneira diferente, né? A gente tá mostrando um pouquinho mais do nosso dia a dia pra vocês. É muito raro a gente não tomar um cafezinho. É muito raro mesmo a gente não tomar um café. Deixa eu virar aqui um pouquinho, gente. E não tomar um cafezinho à tarde. Mas... Ah, é tão bom, né? Tá somente agora no friozinho. E, bom, esses dias... Os próximos dias vai fazer... Durante o dia um pouco mais de calor. Não muito calor, né? Segundo a previsão. Mas a partir de terça-feira volta... A esfriar muito durante o dia, né? Que daí logo, logo o inverno chega. E você ama, né, meu amor? Inverno. Ai, meu Deus do céu. E daqui a pouquinho a gente reza o terço. E aí, pra quem, né, tem dúvida qual o lugar que a gente reza o terço, a gente reza lá na Rede Vida com o Padre Lúcio Esquim. Lá na Rede Vida. É muito bom. Todos os dias. De segunda a sexta, às dezoito horas. Gente, olha só. Agora faltam quinze pra seis. Daqui a pouco a gente reza o terço. E aí, o que que eu faço? De segunda a sexta, eu coloco agora a água aqui, olha, pra... Pra ferver. Pro chá. O quê? Chaleira. Ah, tá. Ah! E aí, gente, pra quem acompanha, né, no outro canal, aí eu coloco já o chá pra... Como que fala? A água pra esquentar. Coloco na garrafinha aqui. E... Porque daí eu tomo um chazinho, gente, fofocando. Tem coisa melhor na vida. Agora tá frio, cara. Né, no outro? Tem coisa melhor na vida do que falar da vida dos outros tomando chá. Vocês não acham que é uma coisa maravilhosa? Aí eu acho tudo de bom, gente. Daí, olha, agora eu pego água. Enquanto ferve aqui, coloco água lá pra... Que tem, né, o terço. E aí o Padre Lúcio, ele faz a benção, né? Benze a água. Acho que eu coloquei muita água, gente. Normalmente não é muito, não. Ai, mas quando eu tô gravando eu fico meio assim, né? Deixa eu só... Mostrar. Deixa eu apagar a outra luz, senão fica muita luz acesa, gente. Pera aí. Daí aqui a gente acende a vela. Pega o terço, né? Como eu já mostrei pra vocês. Eu normalmente rezo com esse. Mais nove com esse. Às vezes a gente revesa. Isso aqui a gente ganhou do Valdemar. Né? Que é nosso amigo aqui do canal também. Já faz tempo que ele mandou. Coloca a água aqui. E aí a gente reza o terço lá na Rede Vida. Ai, gente. Meu amor tá molhando as plantinhas dele, que ele ama. Ai, a Neuza falou assim que achou legal isso aqui, ó. O quê? Que cresceu. Deu uma vida. É. Assim aqui. Tem que amarar um pouco ela pra ficar longe. É a orquídea, né? É. Olha lá, gente, ó. Ai, ai. Tá barato? Olha lá. Viu que legalzinho, gente? Ele faz isso com tanto carinho. Eu vejo quando eu falo aqui das plantinhas, vocês falam, né, do... Nossa, acho que a gente não tomou a vitamina. Eu falo, gente, que eu esqueço de tomar esse negócio aqui. Ó. Vitamina de A. Ô, meu anjo. Nós tomamos hoje o suplemento? Não, né? Eu vou tomar. E... Eu acho tão bonitinho. E eu vejo que tem várias pessoas que falam aqui também. E eu acabei colocando muita água lá no copo. Como que fala? Toma um... Tem muita gente que fala que gosta de cuidar de planta também. É, né? Você acha que é uma terapia, meu? É ótimo. É ótimo. Tem uma terapia aqui, mano. O que? Tem uma terapia aqui. Aí, ó lá, meu amor. Eu tô tomando água sem nada. Toma. Tá igual eu, mano. Já pegou? Não, toma você primeiro. Tá igual eu. Eu dei dois na mão aí, não. Tá aqui. Gente, teve uma vez, lembrei de uma paciente. Tadinha. Já faleceu. Mas eu gostava muito dela. Meu Deus, como eu gostava dela. Eu conheci ela, sim. Eu trabalhava lá no hospital. E aí, eu lembro...